Porque amanhã, a essa hora, Esmeralda será a esposa de Álvaro Lafayette. Vou ter que me afastar. Deixar que você seja feliz. Doutor Álvaro vai gostar muito de você. Por que você tá triste assim? José Armando vai embora, Rosário. Donou tudo pra se afastar de mim. Devia ficar e... E saiu do hospital e até desistiu da profissão. Problema dele. Ai, Rosário. Amanhã é seu casamento. Deixa de lado essa tristeza. Você não me entende, Rosário. E nem pode entender, porque nem eu mesma me entendo. Por que eu sinto essa tristeza tão grande? Que é porque você ama o doutor José Armando? Não, doutor Álvaro. Eu nunca tive derramado uma lágrima por causa dele. Amanhã é seu casamento. Ainda tem tempo. Tempo de quê? De você mudar de ideia. Pensa bem. Se você ainda ama o doutor José Armando, deveria se casar. Ele é muito infeliz. Pensa bem. Que Deus te abençoe, minha filha. Eu não posso trair o Álvaro. Mesmo que eu jamais. O senhor quer alguma coisa, doutor? Obrigado. Eu não tenho fome. Por que o senhor tá tão problema? Só tristeza mesmo. Uma tristeza que vai me acompanhar pro resto da vida. Oi, doutor. Oi, Adrien. Eu soube que você vai se casar hoje. Daqui a pouco nós vamos ficar muito felizes, se o senhor fosse. Eu vou ter muito prazer de estar com vocês. Como anda esse coração? O que você acha, Adrien? Hoje é o casamento da Esmeralda. Eu sei. Tive que me afastar. Eu não... Você tem olhos lindos. É mesmo? É. Mas meus olhos não... Você não pode ver o amor. Ele é a coisa mais linda que existe. Sim, eu aceito. Fiquem à vontade. Obrigada por terem vindo. Ai, Margarida, a Esmeralda. Você tá muito... O juiz ainda não chegou. Ele não deve demorar. Eu não vou ficar calmo. A Esmeralda, você era minha esposa. E a Esmeralda? Aí está. Meu infeliz. É a mulher que esperava. A Esmeralda. Você tá feliz? E você? Infinitamente. Tá nervoso, Álvaro. Você também não tá? Deve ser natural, né? E esse juiz que não chega... Pelo menos a gente deve tentar ficar calmo. Sabe de uma coisa? Você tá linda. O que será que aconteceu com esse juiz? Deve ter tido algum imprevisto. Podia pelo menos ter ligado. O juiz me afirma. Ainda não. O que você acha, filho? Ele tá mal. Eu acho que eu vou chamar o seu Rodolfo. Eu telefono pro seu Rodolfo. Ah, então vai, vai logo. A gente tem que fazer alguma coisa, Adri. O Zé Armando não tá nada bem. Sai até o povoado e peça pro doutor Vargas vir até aqui. Fala, outro juiz. Acabei de mandar um recado. É tão estranho esse atraso. Se ele não chegar... O seu Dinizio tá ligando da Fazenda. Será que aconteceu alguma coisa? Eu vou dar uma olhada. Fique calmo, Álvaro. Tô acreditando que esse juiz ainda não chegou. E se ele não chegar? Vou ter que sair. Onde você vai?